Olá, hoje nós vamos aprender sobre fonemas. Os fonemas são classificados em vogais, semivogais e consoantes. Vamos ver cada uma delas com atenção. As vogais são os fonemas sonoros produzidos por uma corrente de ar que passa livremente pela boca. As vogais desempenham o papel de núcleo das sílabas. Isso significa que em toda sílaba existe uma única vogal. Em toda sílaba, portanto, existe uma vogal, apenas uma vogal. Existem as vogais orais, nasais, átonas e tônicas. Vamos entender as diferenças? Uma vogal é oral quando, ao pronunciá-la, notamos que o ar sai todo pela boca. A, E, I, O, U. Nas vogais nasais, o ar sai pela boca e pelas fossas nasais, ou seja, pelo nariz. Daí o som é anasalado. Por exemplo, o an, o en, o in, o on e o un. O an, representado pelo a e o tio, ele aparece em palavras como fã, canto. O an de canto, ele é representado por an com tio, foneticamente falando. Mesma coisa acontece em tampa. O am é representado pelo a com tio, foneticamente. O e, o e, fica em, né? Representado por em, dente. O em de tempero, eu e o em. O i, de lindo e de mim. O in, ou seja, com in com n e i com m, ele é representado como se fosse o som de um tio sobre o i. Fica in, lindo, mim. Bond. O on, de bonde. O on, de tombo. É representado como se fosse um o com tio. E, no caso de nunca e algum, o som que representa o fonema um, de nunca e de algum, é o u com tio. As átonas. São as vogais pronunciadas com menor intensidade. Exemplo. O a, de até. Até. Vemos que o a, ele é pronunciado com menor intensidade, menos força. O som é mais fraco nesse a. Bola. Bola. O a, ele é pronunciado com menor intensidade, ele é mais fraco. As tônicas são pronunciadas com maior intensidade. Exemplo. A mesma palavra, né? Do exemplo anterior. Até. Só que, nesse caso, temos aqui o e, representando a vogal tônica. Até. O som é mais forte do que o da vogal a. Bola. O som do bó é mais forte, né? Na vogal o, do que no lá. Bó, lá. O o tem mais intensidade do que o a. Então, a vogal tônica, no caso aqui, é a letra o. Quanto ao timbre, ou seja, quanto à característica sonora, ou seja, o som da vogal pronunciada. Agora, as vogais podem ser caracterizadas em abertas e fechadas. Abertas. O som é mais, como se já diz, aberto, né? Pé, lata, pó. Nesse caso, o som da vogal em destaque é mais forte, mais aberto. Como se elas fossem acentuadas com acento agudo. Aqui tem o som agudo. Aqui já não tem, mas o som é como se fosse acentuado com acento agudo. Lata. Olha o som aberto, lá. Fechadas. Mês, amor, luta. O som das vogais em destaque são fechados, como se elas fossem acentuadas com acento circunflexo. Semivogais. Os fonemas i e u, algumas vezes, não são vogais. Aparecem junto com uma vogal, numa mesma sílaba. Nesse caso, esses fonemas são chamados de semivogais. A diferença é que as vogais representam o papel de núcleo silábico. Quando você fala a palavra, a vogal soa com mais nitidez, mais clareza do que a semivogal. Observe a palavra papai. Ela é formada de duas sílabas. Pa, pai. Na última sílaba, o fonema vocálico que se destaca é o A. Papai. O A parece mais. Ele é a vogal. O outro fonema vocálico I não é tão forte quanto ele. É a semivogal. Em biscoito, o som que se destaca é o O. Logo, a letra O é a vogal e a letra I é a semivogal. Em saudade, a mesma coisa. Qual o som vocálico que se destaca? Saudade. Notamos com mais clareza o som da letra A, que no caso é a vogal. E a letra U é a semivogal, pois é o som mais fraco. E, por fim, as consoantes. Praticamente, tudo que não for vogal nem semivogal é consoante. Ao pronunciarmos uma consoante, o ar que sai pelos pulmões encontra obstáculos para passar pela boca. Consoante significa que elas consoam, ou seja, soam com. Soam com o quê? Com as vogais. É impossível pronunciar uma consoante sem se apoiar no som vocálico. Exemplos. B, T, D, V, L, M, etc. Como a gente pode notar, B. É impossível falar a letra B sem vir acompanhado do som da letra E. T, mesma coisa, vem aí acompanhado o som da letra E. D, V, L, M, todos a gente sente uma forte presença de uma vogal acompanhando a consoante. Mas, então, se não for vogal, se não for semivogal, é o quê? É consoante. E por hoje é só, pessoal. Espero que tenham aprendido um pouco mais e até a próxima.